Música Amigos do esporte, queimei a largada? Não! Amigos do esporte, estamos de volta, vai ser punido. Vai passar 5 segundos, qual é que é a polícia? Vai fazer um drive-thru, vai passar com a velocidade controlada pelos box, segundo os comissários de prova, a direção de prova já anunciaram a punição, pagam um drive-thru e tal. Aprender a não queimar a largada, né? Isso é bom, é bom. Mas temos alguma matéria, nós estávamos aqui olhando a loteca e o homem aqui está quase milionário. Se acertar nessa loteca, que é o tempo do céu. Mas fez alguma gravação? A gente pode até fazer isso, é uma sugestão, hein, para o programa. Nas próximas semanas a gente começa a apresentar, então, uma lotequinha do esporte na TV, com algumas dicas, algumas coisas aí, para o pessoal que quiser apostar, fazer aquela apostinha básica, aquela coisinha de um real, né? Esse aqui ele já apostou. Não, ainda não, mas o Valdir já fez algumas correções aqui. Mas aí dá com um pouquinho que tu sabe. Nunca um cara que entende, eu não entendo nada, mas pode saber, normalmente, aqueles grandes prêmios da loteria, da loteria, sai para quem não sabe nada. Sai, é, o pessoal dizia assim, a pessoa não sabe nada. Nós tínhamos um bolão, eram 20 pessoas que faziam brasileiro, são 20 pessoas que apostavam todo o primeiro turno, por exemplo, todos os jogos do primeiro turno. Então, se apostava em todos eles e botava os resultados. E aí os primeiros 10, os primeiros 10, fazia-se uma janta, os primeiros 10 comia e bebia de graça. E os outros 10, o 11º ao 20º, pagava a conta, pagava a sua e a do parceiro. E aí tinha um camarada que foi deputado estadual, foi prefeito aqui na cidade e tudo. Ele sempre pagava, sempre pagava. Um dia ele tinha que fazer, não tinha tempo, chegou lá e deu para a secretária dele, no consultório, me aposta tudo. Ah, mas eu não sei. Ela disse, não, faz o resultado que quiser. Pois ele acabou sendo um dos, entre os 10 melhores. E aí não pagou a janta dele, disse, olha, o negócio meu é o seguinte, eu chegar lá, dá para a minha funcionária. Que beleza, hein? Porque ela sabe muito mais do que eu. Mas olha aqui, ó. Não existe uma lógica, né, Valdir? Não, não, não. Olha aqui, ó. Olha só, tá chegando. Olha aí, mensagem. Tá chegando mensagem. Interatividade, hein? Vamos lá. Tá chegando mensagem. Vamos ver de quem é que é. Olha aqui, ó. Olá aos queridos, eu e Pipoca estamos assistindo pelo aplicativo. Que beleza, hein? Olha aí. Oh, rapaz. Olá, grande abraço para essa turma. Eu queria, eu queria hoje aproveitar e mandar um abraço especial para três pessoas que estão nos assistindo agora. Com certeza. Nós temos uma pessoa lá em Estância Velha, que é a Rúbia, que assim sempre está acompanhada da família. Um abraço, então, para ela e toda a família dela. Aqui no bairro Pátria Nova, a Nelsen está nos assistindo, acompanhando e diz que gosta do programa e ela diz que eu acabo falando com as mãos, até nunca tinha percebido isso. Ela diz que eu falo muito com as mãos, faço gesto, agora ela estava percebendo. Tem aquele fala com a mão, né? É, então tá. Bom dia, fala com a mão também. E mandar um abraço para a Catiele em Campo Bom, através da TV Campo Bom, canal 14 lá de... Que bacana, hein? Campo Bom está nos assistindo. Então, um abraço para ela, que trabalha em Novo Hamburgo, mas diz que gosta muito da nossa programação. Inclusive, ela diz assim, eu assisto, primeiro comecei a assistir vocês de noite, porque não gosto de novela e esses horários sempre tem, tu que é canal, tem novela. Daí comecei a assistir vocês e agora estou gostando que vocês falem as coisas nossas aqui. Ela diz assim, só que tu tem que falar um pouquinho mais do meu Grêmio, diz ela assim. Tem que falar um pouquinho mais do Grêmio dela, que o Grêmio dela está em alta. E aí a gente tem que falar um pouquinho mais do Grêmio. Realmente, Catiele, a gente tem que falar muito pouco da dupla Grêmio, até porque as grandes canais de televisão do Rio Grande do Sul acabam falando e do Brasil falam da dupla Grêmio. Exatamente. Então a gente acaba dando um espaço maior aqui para as coisas nossas. Mas nós vamos falar mais do teu Grêmio, já falamos hoje que o Grêmio venceu 1x0, é o terceiro colocado, 20 pontos, gol do Douglas, de pênalti, o Internacional, infelizmente, todo mundo esperava que o Internacional ao menos empatasse, se o Internacional tivesse empatado, o Sport hoje estaria com 20 pontos, estaria o mesmo número de pontos do Grêmio. Mas o Sport acabou vencendo por 3x0 e olha só, o Grêmio estava tentando negociar o centro-avante reserva do Atlético Mineiro, que era o André, pois o André, o Sport contratou e ontem já fez dois gols contra o Inter. Olha só, hein? Então, quem sabe, né, o destino quis que ele não viesse para o Grêmio para jogar no Sport e fazer os gols do Internacional, se ele não tivesse feito esses gols, o Internacional tinha empatado e aí hoje o Grêmio e o Sport estariam com o mesmo número de pontos. Mas hoje, quinta-feira, é o dia de velocidade. Vamos falar em velocidade. Valdir, então é o seguinte, a gente teve... Tu tem algumas gravações? A gente tem, eu vou passar, só um detalhe. Se não tu fica conversando e o pessoal depois reclama. Reclama, né? É verdade, é verdade. Valdir, mas assim, tu falou agora de coisa nossa, né? Uma das coisas que eu fiquei bastante contente foi com a homenagem que o pessoal da Vicar, o pessoal da Stocar fez para o grande Nico Fagundes, que a gente teve a tristeza de perder. Você falou que ia pedir, me lembro que você, não sei se você falou no ar, você falou fora do ar para mim, que ia ver se alguém fazia, né? Exatamente, exatamente. Agora tu falou, eu cheguei a me arrepiar. Eu me lembrei que no último Grenal aí, tinha um piloto que acabou botando lá no carro dele. Foi o Casagrande, botou o Dali Grêmio. Não, mas teve um que botou o Dali Inter e aí não completou a prova. O Casagrande botou o Dali Grêmio e foi um dos... O Casagrande, você lembra? Exatamente. O César Rami estava lá, Dali Inter e daí o pessoal disse para ele, ó, viu? Ele botou aquela frase lá de nação e não completou o próximo. Mas, ô Valdir, então, um minuto de silêncio para o Nico Fagundes. Foi uma homenagem belíssima. Até gente que não gosta muito da Stocar comentou nas redes sociais aí que agora tirou o chapéu para Stocar. Então, não vou dizer que foi uma ideia minha, mas foi uma sugestão também. E achei bacana que o pessoal fez isso. Quem venceu a segunda prova foi o Valdê no Brito, que já foi campeão mundial de vela. E a gente trocou uma ideia com ele lá. Valdê no Brito. Então, falando justamente sobre Santa Cruz, sobre a prova, sobre a pole position, enfim. Vamos lá, vamos ver o Valdê não. Valdê no Brito, etapa de Santa Cruz, esse circuito que dispensa comentários, um circuito técnico que tem curva de alta, tem tudo que a gente gosta, né, cara, no automobilismo. E uma das coisas que a gente gosta também é largar na frente, né, cara. Pô, ontem, como é que foi isso aí, cara? Pô, realmente, o circuito, falando primeiramente dele, é um dos preferidos de vários pilotos. É bem prazeroso e guiado, desafiador. Como você falou, freadas fortes, curvas de alta, curvas de baixa. Então, ele reúne todos os pré-requisitos para que a técnica do piloto, o setup do carro, sobressaiam. E sobre a pole, realmente, foi muito bom. Eu tinha liderado já o terceiro, o segundo treino livre, que é o treino da classificação. Tínhamos um setup bom o fim de semana inteiro e confirmou isso na classificação. Vamos torcer para que, na corrida, seja assim também. Valdê, normalmente, tu é um piloto que é mais tranquilão, assim. Mas, ontem, durante o pessoal do segundo bloco, onde, assim, estava lá tomando tempo, cara. Tu estava no box, assim, apreensivo, ligadão na TV, acompanhando o tempo. Normalmente, mas a pole veio com bons ventos, vamos dizer assim. Foi. É muito emocionante. Realmente, assim, para quem faz o tempo e fica ali esperando, é agoniante. Você fica torcendo para que seu tempo tenha sido, realmente, um tempo necessário para fazer a pole position. Foi o que aconteceu. Foi um momento de agonia, mas eu não sou tão tranquilo, assim, como você acha, não. Normalmente, eu sou até um pouco... É... É... Eu sou... Não sou tão tranquilo. Não sou tão tranquilo. Próxima etapa, Curitiba. Tua opinião da pista lá. Outra aqui é um tesão, como a gente diz, né, cara? É. É uma das minhas pistas preferidas também. É... Curva de alta, estrutura belíssima no autódromo. É... Vamos lá. Eu acho que vão ser três corridas lá, pela falta de autódromos que está tendo hoje no Brasil. Mas é bom repetir autódromos bons. Ô, Valdir, quando tu está no autódromo, assim, cara, esse clima de competição, não bate uma saudade lá do tempo de velejar? Eu sempre tenho saudade, mas eu escolhi isso aqui para ser minha profissão. Então, é... Eu faço o hobby apenas, velejar. Quando eu vou no final do ano para o Nordeste, para Paraíba, para João Pessoa, acabo velejando com meu filho e com os amigos e acabo matando a vontade. Olha aí, hein? Valdir Nobrito, carro numeral 77, já foi campeão de vela, sabe? Vela. Por isso que eu disse para ele, assim, ó, essa pole foi os bons ventos. Mas aqui, daqui a uns dias, ele bota uma vela no caminhão e vai aproveitar o vento, hein? É, não, o Valdir, eu vou dizer, o Valdir é um cara que ele corre, ele é um cara bastante competitivo, Valdir. Bastante competitivo. Tu viu aí que... Pô, agora eu fiquei com ciúme, olha aí, ó. Oi, dá um abraço no dele. O Canizio, esse é o homem... Qual é o programa dele mesmo? Vale a pena. Vale a pena. O Canizio está estreando o programa agora, na semana que vem, né? Na semana que vem, na terça-feira, ele que esteve aqui no programa na segunda para dizer que vai estrear um programa. Por falar nisso, estreou na última quarta-feira, às 11h30 até às 12h, o programa Sociedade em Ação, que é apresentado pelo Zé Renato de Oliveira. E amanhã tem mais. Amanhã o Zé Renato estará aqui, às 11h30, apresentando o seu... Mais uma vez, né? O programa de entrevista ao meio-dia, que é o Sociedade em Ação. Então, é um programa de entrevistas realmente muito bom, que vai estar trazendo toda a comunidade de Novo Hamburgo para dentro da TV aí, e o pessoal vai poder se ver. Então, TV já com seus programas novos, já o Canizio está chegando aí. O Canizio, que ficou devendo uma coisa para nós, a Pipoca, não veio no programa ainda. A Cida está pedindo e ele disse que vai vir. Eu acho que ele está deixando a Pipoca para apresentar no programa aí dele. E isso eu acho que ela gosta aí do programa de esporte. Ah, é verdade. E está lá assistindo lá, essa hora, com certeza. Mas, Aldir, sabe quem deve estar assistindo a gente, não perde o programa? Cida Medino, lá no Rio Grande do Norte. Não, mas eu estou sem internet aqui, se tem quem tem... Ah, não, eu nem acessei aqui, estou com a bateria, preciso voltar para cá, se eu ficar sem telefone... Com certeza, ela já botou durante o dia, hoje... Eu vou chegar em casa com as minhas malas no corredor. Ela já botou lá, hoje, durante o dia, sim. Hoje é dia do Delzinho, no esporte, na TV. O Delzinho, de avião, cara. Pois é, cara, o pessoal agora me chamou Delzinho da velocidade. Viu como é que a Cida começou essa história aí. Quem sabe daqui a uns dias eles montam lá e constroem um autódromo lá em Natal. Olha aí. E aí tu pode ir para Natal. E lógico que eu vou junto contigo, né, para carregar as malas. Pode ser Natal, Pipa ali, Genipabu... Não, mas ali em Natal estaremos na Terra. Pode ser até uma pessoa que a gente está ali, que é do lado, a gente está lá. Com certeza, com certeza. Mas tu viu lá o que o cara disse? Acabou. Vocês estão falando muita bobagem aí, vão terminar o programa para casa. Mas é isso aí, né? Faz parte. Del, mais uma vez, muito obrigado. E semana que vem nós temos o... Quem nós temos na semana que vem? Pô, semana que vem a gente tem um monte de gente bacana, hein? Um mestre, outro mestre, fora a tua pessoa, Reginaldo Leme. Gravei uma exclusiva com o Reginaldo Leme. Nossa, esse é uma lenda do Fórmula 1. Gravei também com o Cacá Bueno. O Cacá Bueno, que foi chamado depois... O Cacá gravou com o Reginaldo Leme, para aquela grande emissora que trabalha o Reginaldo. E daí, depois que ele gravou, como são as coisas, né? Eu estava aguardando o Regi gravar com o Cacá. E depois que o Reginaldo gravou com ele, eu estava esperando para gravar. E ele foi chamado pelos comissários de prova, pela direção de prova, para esclarecer um toque que ele deu lá. Ele e o Max, da Eurofarma, do Rosnei Campos, trocaram uma tinta lá. E eles foram os dois chamados, então, para esclarecer o que aconteceu lá e tal. E daí eu aproveitei e já gravei com ele justamente sobre essa... Estão batendo nele, né, cara? Estão batendo nele. Mas o pessoal disse que deu para nós, né? Deu para nós. Recolhe para o box. Nós estamos chegando ao final de mais um esporte na TV. Eu volto amanhã, no meio-dia, no esporte, no jornal do meio-dia. E hoje, no... Hoje, o Conversa de Peso. Quem é o nosso convidado do Conversa de Peso hoje? Lincoln. O Lincoln da Gama. Ah, sim. O regente da Orquestra de Sopros, né? Que vai estar se apresentando aí... Se apresenta aqui em Novo Hamburgo, em todas as cidades. Vai estar com o Rodrigão falando, então, do seu trabalho. Aqui, um trabalho muito bonito, essa orquestra aí, que faz um trabalho magnífico. E nós estamos chegando ao final. Deixo o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto